Um sacrifício perfeito e único Leitura bíblica, Hebreus 9, versículos 11 a 15 A palavra diz, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, assim mesmo ofereceu-se imácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a reemissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Olá, graças e paz, meu irmão e Mirna. Estamos iniciando, orando em família, uma dose de fortalecimento para o seu lar, para a sua família e para a sua saúde espiritual. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação caneta-lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma-sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos no quinto módulo falando sobre gratidão da salvação. E o versículo em destaque para o dia de hoje encontra-se em Hebreus 9, versículo 12. A palavra diz, E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Um sacrifício perfeito e único. Preste atenção. Normalmente, quando falamos em salvação, logo associamos isso à obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Ao morrer em nosso lugar, vertendo ali o seu precioso sangue, nos foi dado o perdão dos nossos pecados. Por meio da fé, nesse ato redentor, recebemos a reconciliação com Deus Pai. Jesus é o nosso Salvador, assumindo sobre si mesmo a culpa que pesava sobre nós. Por meio dele recebemos a salvação eterna. Em Cristo também está a nossa redenção? É claro. Nossos pecados foram perdoados pelo derramamento do sangue de Jesus? Nossa absorvição não vem do sangue de animais sacrificados no altar do templo em Jerusalém? Vem por meio do sacrifício de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Esse sacrifício voluntário, uma rendição feita por amor a nós, foi aceito por Deus como definitivo? Ele nos concede não somente o perdão de nossos pecados, mas também a eterna redenção? Não apenas os nossos pecados foram perdoados, como fomos libertos daquele que dominava sobre nossas vidas, mantendo-nos refém em seu mundo de trevas? Como vimos na carta de Paulo aos Colossenses, Jesus nos libertou do poder das trevas. Colossenses 1, versículo 13. Talvez você nem tivesse se dado conta de que vivia em um verdadeiro cativeiro, porém, de fato, o pecado é muito mais do que um erro ocasional que tenhamos cometido. Ele exerce tal domínio sobre nossa vida que nos torna seus escravos. Portanto, mais do que perdão, precisamos ser redimidos, libertos, arrancados de suas garras e transferidos para debaixo do domínio libertador de Cristo, cujo jogo é suave e cujo fardo é leve. Conforme Mateus 11, versículo 30. Palavras que alimentam. Hoje estamos meditando em uma reflexão acerca da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso poder compreender que não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não se decidiram, precisam fazê-lo com urgência, considerando-se que ele virá como um ladrão, ou seja, sem prévio aviso. Daí a importância de manter a casa em ordem, a casa interior espiritual. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Ele, por seu próprio sangue, entrou em uma vez no santuário. Jesus não enviou ninguém para fazer o sacrifício. Ele mesmo assumiu a obra de salvação e redenção de todas as coisas. Deus nos ajude a fim de que possamos compreender e valorizar com a própria vida essa eterna redenção que nos livra da morte eterna e nos faz habitar numa morada que ele mesmo preparou como um lindo arquiteto. Neste momento, meu irmão, minha irmã, Jesus te convida a viver uma nova vida, uma vida leve. Jesus viveu muitos desafios enquanto esteve entre nós, mas nunca perdeu a sua paz. Da mesma forma, ele nos convida a viver uma vida leve, marcada pela presença e pela manifestação dele em nós e através de nós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 30 Viver uma vida leve não é viver uma vida sem problemas e não ter que se preocupar com nada. É reconhecer que, independentemente do que aconteça, seu Deus permanece no controle e tem a solução que você precisa pronta. Deus não te criou de forma tão amorosa para você perder suas noites de sono pensando nos problemas. Ele te fez para andar em liberdade, com saúde e em novidade de vida. Isso parece impossível quando você olha para si? Se você respondeu sim. Meu convite é, decida agora conduzir sua vida de forma diferente. Deixe Jesus ser o motorista do carro da sua vida. Deixe Ele te mostrar como vencer os problemas e desfrutar das alegrias que foram conquistadas na cruz do Calvário para você. Estamos vivendo uma época marcada pela tomada de decisões. Que tal decidir deixar Deus ser o guia a partir de agora? Ele está ansioso para te fazer conquistar os sonhos e projetos que foram plantados no seu coração. Não se esqueça de que foi o seu Pai quem semeou cada um deles. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo seu Pai. Ele cuida de você em detalhes. Olha, só finalizando esta mensagem para a sua vida. Ao entregarmos nossas vidas das mãos de Jesus, não entregaremos sob um julgo de maldade e intolerância, mas de amor, compreensão e justiça. A suavidade de seu julgo é o que todos precisamos para obedecer fielmente. Estar sob o julgo de Cristo é obedecê-lo e amá-lo mais do que a própria vida. Lucas 14, versículos 26, 27 e 33 Estar sob o julgo é aceitar sua autoridade como dono de nossas vidas, como o verdadeiro e único Senhor. Por que, irmão? Porque o julgo dele é suave e o seu fardo é leve. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos nos conectar com Deus através da nossa oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado por essas ricas palavras no dia de hoje. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. Neste momento nos apresentamos de corpo e alma. Repreendemos o nosso olhar, nosso pensar, nosso agir, nosso sentir, nosso externar. Pedimos auxílio no momento de pressão, no momento conturbado, no momento de prova, Pai. Para que não sejamos afastados, mas fortalecidos e que possamos vencer segundo a sua vontade. Pai, ampare aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, perturbação mental, lutando contra o câncer, lutando contra a perda de um ente querido, lutando contra as enfermidades, um filho perdido, uma possibilidade de divórcio, uma ruptura do casamento, as humilhações dentro do lar. Pai, pedimos que levante o caído, aquele que está desempregado, abatido ou falido, que tem sido humilhado dentro dos seus lares. Pedimos também a reabilitação da saúde, tanto física como espiritual. proteja os anciãos, moradores de rua, animais abandonados, os convertidos nas prisões, Pai. Obrigado, Pai, por nos resgatares em Cristo Jesus, no qual nos concedeu acesso ao trono da graça e à eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. E lhe espero, não somente você, mas a sua família também, para o próximo encontro. E a sua família também, para o próximo encontro.